bom dia gente estou aqui no sítio de lorópe que faz uns dias que eu não vim aqui mas eu cheguei ali ele está dormindo ainda o gado está do outro lado ali a joia que ele tira o leite depois desse levanta vamos dar uma filmadinha no cantado dos passarinhos e para ver esse vídeo se se inscreva no canal Dinha Universo deixe o like e compartilhe um o Amém. Amém. É o boi que a garota chama de boi. Eu tô aqui dentro de um burral e ele não tá rindo. Bodeu rapaz. Tá na vaqueada aqui. Eu tô procurando um cantinho pra me deitar aqui viu. Que ele tá cheio de gente embriagada passando. Eu sei que eu sou um deles. Eu tô procurando um cantinho pra me deitar. Posso deitar aqui? Só um pouquinho. Ouça, deixa eu me deitar aqui viu. Vou correr pro vento. Olá! Isso vai rodear. Isso que eu tô vendo. Abrava, né? Vita tá vindo. Lola! Seu, seu, seu seu tá aí. Vita, saudade. Seu seu tá aí viu. Correu. Viva! 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 O Boulot. Viva! Morrendo de ir Goodbye. Olha aí! ele viu o celular vermelho olha o grão da vaca mas rapaz tu ficava assombrado agora você conheceu depois depois você conheceu o celular hoje o serviço é pesado é pesado né o serviço é rojão hoje né eita vai lá tirar o leite viu já chega lá quer vender esse pato não esse pato é do rapaz esse não é o que mata galinha não não, o que mata galinha já foi deportado fazia muito tempo que eu tinha vindo aqui não fazia fazia muito tempo que eu tinha vindo aqui não fazia fazia muito tempo que eu ta intrigado é não a moto não bateu no motor ai eu tive uns cantarinha eu fui pegar uma moto de frechada de Itadeu Maranhão acaba bom né velho agora é um padrinho seu agora graças a Deus e seu também né ele veio na roupa ficou um prazer e aí ficou um morrido foi foi o né me recebeu um banheiro é aí deram um refrigerantzinho agora quer um pouquinho maior não quero não não isso aqui foi o que eu fiz ah então eu quero pera aí todos nós vamos aguardar vou dar uma pausinha aqui isso aí olha gente padeirão aí bem lavado vindo você é com os cruzeiros né é me acordei muito tarde muito tarde e agora que vou é vamos lá é vamos lá quando eu fiquei ali na pedaço de galetor rapaz eu fosse olhar se olhasse aí ficasse com medo não quero os caba bebida da fé eu morrido na vaquejada os bebidas já estão se espalhando eu morrido nem sabe eu morrido nem sabe eu vi a toda essa mucupia aqui tapear se fosse de um lado se fosse do outro fui fui sacudir lá um quilo de ir para as galinhas ali esse bebida já repetiu passa a hora que é bem em água ele morrido fica cirmado mesmo não fica não não morrido nem mesmo você é bem devido que vem aí eu não sabe disso tudo e eu vou lá 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 não era pegadinha né bicho morrido a mãe chegou de dentro morrido morrido nem o carro dormindo hein e eu com a natureza minha braba né ave maria eu me veci vestiu né eu veci vestiu que era homem é problema né mas ó eu vi se deitar aí o que tu imaginou mesmo foi ó eu fui ali deitar ali eu estava deitar ali nos pés dos bichos que eu me escondia ali que arrumação da mãe o carro dormindo sabe que arrumação da mãe eu pensei que tu era mais bravo isso lorata eu pensei que tu era mais bravo mas tem a moto preta na porta também não não vi moto não e aí porque não viu a moto hein só falar isso ei tu vai falar o que agora aí vai ei imagina que tu ia assistir a moto preta hein pelo amor de nossa senhora essa hora assim ó meu amigo hotelino é olha meu amigo hotelino olha com quem me deparei bem cedo major ele chegou aqui e me fez um medo eu falei não quero um bebo major que estava aqui um pedaço aí eu fui dar de comer as galinhas major quando eu fui ver a vaca que montei meu amigudinho seja bem vindo gente ele estava correndo um lado para o outro com medo desculpa eu não precisava funcionar tudo logo porque tu já estava na correria estava com medo lorata eu ficava aqui eu estava aqui nesse canto de esconde daqui dava para tu rir ou não oh lorata o pessoal estava perguntando pelo bui de carroça chegou não foi? chegou chegou que está aí né lorata esse bui é problema é problema assim que eu digo se tiver uma vaca ele vem e quebra tudo e é? ó sim eu estou entendendo ele dando uma puta aí rapaz arregaçou o laço botei para lá nele e voltou de novo ele está com essa estranhadinha o chefe ali nós vinhamos deixando a recolha de fora não tem nada não é tudo de casa essa aqui da fora é qual essa aqui? essa aqui é a eu te chamo de conta sabe isso? tem aquela conta do primeiro que a gente tirava o leite essas coisas aqui tem oh lorota hoje é um trabalho mais sério né é essa vaca está dando quantos litros no dia? de manhã na tirada na tirada e ela está dando uns sete litros sete litros né sete litros mais ou menos e aquela outra lá a trevida não como é uma dela? encherida estranha estranha e tem a parte com aquele peixe dela aqui de tamanho? rapaz ela 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 foi para não rapaz aquela ali ó não 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 eu não sei o nome daquela não não é é está bem grandão é é é é é é é é é que sim é é o bicho está com um grão grande né eu estou deixando para o biseu ele ficar mais poço antes do que eu o bichinho não está comendo ainda aí a gente vai é o operado é? é o operado ele está grande já né? tá, aí eu vou deixar sim eu sei porque ele não está comendo capinha ainda ele está um bolo mimoso aí eu estou deixando ele mamar mais mais à vontade né? é oi? sufrido tão bem é né? chegou a sufrida bichinho ela está criando uma carrinha na língua agora espera aí filme essa semana lá vou pôr uma outra rápido aí já tirou o primeiro leito e já acabou de leito isso é sete litros, conta de mentiroso na espuma está dando uns oito né? é mais ou menos é aí a gente vai tirar outra está bom demais é melhor que ter um boi tem um boi para mijar e dar leito como é que é? melhor que você comprar um garrote em uma terra desse tamanho sem ter né? tem que dar produção é tem que ter mais fêmea mesmo para produzir é aí tem um sábado que eu não gosto de bichinho assim não ó tem que gostar mesmo a produção é de que? não é não Niko? é tem que gostar mesmo mas o arreador ensina né rapaz? é o outro bichinho está dormadinho chega chega Rixinó Rixinó calma, calma já tem que ter o maior cuidado né aí eu fui para a porta da cozinha tu pensou que o raio invadiu a casa correu e saiu lá do outro lado o bebo não vai ver não vai achar ninguém já sabe o que é que essa raio é igual a papebra estou rindo aqui com tudo tu arrodeou tudo para ver quem era e não ver quem era eu vou lá só que dá uma média de uns 4 litros mais ou menos é como é o nome dessa vaquinha eu chamo ela aqui para queixado lugar da outra que foi embora eu não tinha trocado uma vaquinha não é dele né vamos fazer o que é esperado mais aí tu mistura o leite ou outra é é para associação misturado né aqui não tem cor nem raio não tem leite branco nem preto pode ser rajada preta amarela o leite é da mesma cor igual o sangue igual o sangue pode rodar ou não rodar o sangue é vermelho pode tem gente que quer ser mais do que outro mas não é não não é não por conta disso aí que o sangue é vermelho da mesma coisa a gente está vendo aquele problema lá no outro lado do mundo aí fica sentindo também aí você não pode falar os nomes não sabe daqueles negócios lá não sim eu fui filmar o sítio de na ação sabe aí eu enchei um negócio aí entrar lá em seu paulo 10 para fazer um vídeo lá marcar um dia sim aí quando eu passo pela primeira portuguesa eu chego na segunda o pneu da frente seca aí eu vou e encho com a bomba aí eu dei uma vontade da bomba quando eu fui sabe aí eu enchi e só fui voltar não fui nem lá em seu paulo não voltei do caminho aí enchi andei 500 metros e enchi eu enchi uns 5 a 7 vezes de lá para chegar ali naquela torre da energia aqui sim para chegar na rua aí eu quando eu enchia ali rapaz aí uns 7 vezes mais ou menos era 5 era direto cada 500 metros 600 metros quando eu secava eu enchia andava um pouquinho lá do dá uns 8 a 9 quilômetros da onda de seu paulo não dá? sim, dá, dá, dá não dá e pronto eu enchi pronto cada 500 metros eu enchi uma vez oxe que coisa mais ou menos isso aí aí quando eu cheguei naquela torre que eu enchi a última vez pronto não secou mais não sim eu não entendi não oxe que coisa né coisa engraçada aí não secou mais não pediu não muita gente tem ninguém em casa aí foi essa e era de noite que lá é longe lá onde eu fui é 23 quilômetros é longe, é longe foi um sítio bacana eu assisti o vídeo essa noite aí um rapaz botou eu podia lhe processar e lhe denunciar que você está fazendo propaganda falsa que ele disse que lá não dava 19 hectares eu disse bem, se o dono do sítio que é o homem direito de sua inação não é não? o homem correto correto, o homem direito ele não, ele não aí porque ele disse que tem 1.200 de cumprimento 72 na entrada, no começo e cento e pouco de largura, 102 aí ele pode ser trabalhado na numeração mas o que vale, quem comprar vai medir vai medir aí os cabos ficam nem conhece o sonho de nação a gente está andando, andando como eu disse, sonho de nação mas não vamos andar mais para lá não aí é 15 quilômetros para andar lá vai longe vou não que está ficando de noite e ia longe aí é tanto que eu cheguei em casa quase 7 horas eu ignoro esse pessoal assim porque ele não sabe de que está é o cabos troca as palavras, o cabos pode se atrapalhar o que vale é o que o cabos está comprando medir com certeza ele pode dar até 8, mas o que vale é medir e o convite também é o respeito de cada um de nós e um sítio daquele um cidadão daquele, meu amigo não tem para que mas ele disse comigo que eu estava ergui disse com nós dois, né? mas aquele sítio ali, Lourota só os postos dele, os cataventos, Lourota e os barreiros não faz com 20 mil, não faz com 20 mil e a palma? e a palma, tu viu? o meio mundo de palma lá tem mais palma plantada do que aqui tem muita palma é meia hectare de palma, viu? sim e mais é isso mesmo gente boa, ele sem nação, a mulher dele o cara, o caba, é gente boa, isso o filho dele, o caba legal danado agora, Lourota, lá em nação eu comi queijo isso não é tu não, viu? qualquer dinheiro, eu vou fazer uma presença gigante vai mesmo já fazia um ano que tu disse uns e meio que tu disse e você não gravou lá os queijos dele ei ei é pessoal direito é o produto dele, o filho a mulher dele é prima e se vindo da oficina é de boa qualidade depois Lourota, depois ela botou o queijo na minha sobrinha, me lembrei de tu e ele contou uma história queijo bom danado, rapaz então Inácio não contou uma história a você não? não, porque lá era lá era muita terra para não olhar ele pedia ovo, né? ou era o o os de galinha, digamos os de galinha e tudo eu sei que ele é muito organizado não foi o o o pulmão dele que se levou entupicando ou com essa bandeira uns 10 metros e a bandeira não quebrou foi é verdade rapaz, eu subo dessa você vê que Inaçã é grande ele parece que é irmão dele Inaçã é grande você agatou aí mas parece que são os irmãos dele pois não bota aqui não vou assim ajeitando bem jogadinho que é a mão de um galo não se zangar é sempre dá um estudo de lado aqui nós hoje, né Niko? e o bom tem quase 2 metros quase 2 metros é uma coisa aí ele acostumado ele só quer mamar não sei se fazia que eu deixo para ele eu sei quer dizer eu deixo todos os quatro mas na tirada do leite eu deixo o leite isso aí é teu mesmo rapaz, a vaca na gura vem meia outra, né? meia outra, é lá vem o homem da raposa eu disse que é claro que a gente que o homem da raposa vem, viu? ô ele nem ouviu nele nem me viu eu ia hoje para o mundo novo rapaz eu acabei de desistir eu disse que não vai dar para eu ir não eu disse mas tem quando combinar o cara tem que ver se pode mesmo porque o cara fica sem canto para ir, né Lorota? é verdade enquanto ela não tira para onde ir aí eu disse que eu vou passar lá para o Lorota pronto, deu certo que a gente sempre faz, né? aí você vai com o mundo novo nós fazemos lá um bocado de vídeo lá aí eu não acertei com ninguém porque ela fica matralando o juiz sair para onde é que eu vou não é todo mundo que quer fazer é verdade, é todo mundo novo o povo dele tem que fazer um canto mais diferente eles estão pensando que a maioria não quer ser filmado não quer não, quer não muita gente critica, mas sei lá quem livra nós é aquele lá de cima meu Deus é quem livra nós aí o cara me perguntou que você não está indo mais na feira estou não não estou mais filmando na feira o pepe está corrido demais é não, é porque não é todos não mas muitos ali não fica à vontade comigo eles não gostam que eu filme não sim é a boneca é a boneca é a boneca é a boneca do vídeo é esse mano está linda eu vou ter eu tenho um fundinho eu tenho um problema aí é que está por isso que ele não veio aqui oi está na piscina ainda ela disse que você está na lote eu vou dar uma moto para a dinha difícil ela a moto onde que ela não dá não difícil ela acertar porque assim ela não vai dar logo dar logo essa moto e diga ela que vende uma vaca dessa né ela chega ali no mercadinho a senhora contrata ali tem moto lá é para botar de enfeite aí ela disse não é uma moto de verdade a gente vende uma vaca dessa do mundo vende uma vaca e dá certo aí ficou caquinha não vende porque tem o leite para ir produzindo para botar o resíduo dela mas como é que eu posso dar a vaca se eu der a vaca falta o resíduo já tem raimento já tem raimento já tem raimento já tem raimento tá roxo velho a mússia da raposa eu não bera raposa pelo mato eu me criei pelo sustento da vida eu vintei nunca gastei não comi da melancia nem também da fruta em cor só comia da galinha que era a comida melhor tinha dona chiquinha moradeira em sapoá quando eu queria galinha dela mesmo ia buscar lá não tinha cachorro e nem quem soubesse atirar um dia de domingo me deu uma tentação de eu pegar uma galinha da maior estimação aí dona chiquinha mas tinha meio exaboada Paulino toaiba um laço para pegar aquela danada Paulino um laço lá na boca da vareta eu botei minha cabeça foi a minha derradeira é 11 de fevereiro a mãe se bota do terreiro que meu sangue era torrinho com a formiga do roeiro me rogaram tanta praga com os urubus no pomeio ae pega o bezeu mamando para o outro lado para o povo ver que não é mentira tá vendo o bezeu mamando de um lado e do outro obrigado é mesmo é mesmo é mesmo dá para tu ver o lugar do dentro do bicho é não que ele não não aba a boca não é aí para o outro lado agora agora tu deixa para ele né eu vou mostrar para tu ele está com uma forçadinha esse aqui não é só uma carne aqui em cima é só uma carne aqui em cima é mas ficou bom agora? ficou ele está mamando bem está mamando bem mesmo graças a Deus agora o resto do leite é para ele agora o bicho é bom de leite porque tu ainda deve deixar o leite né tu nem no outro peito não tirou não foi? não deixei para ele ele não tirou todo dos outros se apertar a menina sem bezerra dá o barixinho dá Loto? dá é porque o não sério porque eu sei que vamos falar sério agora não é se não fosse o bezerro se fosse para arrear como se arreia tirar os quatro peitos tirar o leite dos quatro peitos né vamos dizer assim para o povo entender melhor para medir o leite né aí dá uma faixa de um doze litro a quinze é mas como o bezerro eu estou fazendo você tira pelo bezerro o bezerro está mamando por dia aqui uns sete litros de leite ou oito litros de leite esse bezerro está mamando três horas que eu vou chiqueirar o bicho é ele mama logo o jeito dele é e ele é bem novinho né tem um mês e pouco né é jeito para ver esses vídeos se inscreva no canal de universo deixa o like e compartilha é isso aí lorota e bora que eu vou deixar ele na cozinha o leite sim pode ir você estava perguntando lá 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 bom bom dia dona Joana bom dia faz tempo eu cheguei aqui e acordei você e mostrei que você estava dormindo não estava dormindo não não estava acordado mesmo mas era cedo era cedo faz muito tempo aí eu filmei da lorota é eu vi quando o senhor chegou viu aí a lorota correu rodeou para um lado rodeou para o outro se agoniou assim foi por quê porque eu me escondi e disse que estava bebê não sabia que era eu não é aí não estava tendo aquela vaquejada é eu pensei que era HM não ainda a moto chegou aí a lorota assombrou escorreu aí ele não pisou a moto a moto preta também lá na frente é aí depois quando me conheceu ficou todo encabulado eu vou ver se eu estimo eu vou ali no feed de corró de mozinha agora mozinha é vou ver se nas terras é não tomou não tomei já naquela hora é aí ela vai saber nós já tomei já tomar um pouquinho meu café doce é não hoje não quero não porque é muito doce olha gente vamos ver qual colher ela vai botar ela bota eu boto mesmo que eu só faço do jeito liga lá liga lá eu vou ligar para nós vai contando vai contando olha que é grande viu um dois três quatro cinco não senhor está primeiro eu ia dizer seis sete contas de mentirosos mas vai dar oito e tem quando você sair foi oito olha tem pergunta aqui que ela botou umas doze conversando mais eu é porque nós estamos vendo ela é uma melhor mais mas vai nesse tanto d'água sabe quanto eu boto ainda fica doce três colheres é três ainda fica doce em casa não gosta nada é saúde é obrigação mesmo é eu vou dizer nós dar uns alô todo dia se inscreva no canal de Universo deixa o like compartilhe foi um prazer meu amigo Tadeiro da próxima vez vem com uma foto descartável cuidado meu amigo Tadeiro agente esse carro para mim major isso aí da próxima vez dona irmã põe uma foto descartável para eles eles assombrou foi essa assombração passa ligeira e fique todos com Deus